Podemos compreender facilmente que é quase impossível conservarmos a memória de nossas passadas existências, porque o perispírito, ao conjugar-se com a força vital, no momento da encarnação, toma um movimento vibratório demasiado fraco para poder alcançar o mínimo de intensidade necessário à renovação das lembranças, ou seja, para que estas possam passar, do inconsciente ao consciente, as matrizes gravadas nas vidas passadas. Compreendemos também, nesse caso, que o poder de evocação depende da elevação do espírito. Assim como na vida sonambúlica existem diferentes fases e memórias, mais ou menos amplas, segundo o grau de liberdade do espírito, assim também, depois da morte, existem todas as gradações imagináveis na força renovadora, conforme a potência vibratória do perispírito, que é sempre proporcional ao progresso moral e intelectual do ser. Na Terra, nos é possível desdobrar a memória total de um sonâmbulo, atuando sobre ele pela vontade. No espaço, os espíritos superiores têm o mesmo poder. Podem, para o desenvolvimento de um espírito atrasado, atuar sobre seu invólucro perispiritual e despertar-lhe a memória de suas vidas anteriores, a fim de que perceba, por seu passado, o que deve fazer no futuro para melhorar-se. Não é uma simples indução que nos leva a admitir a conservação indefinida, no perispírito, de todas as sensações, de todos os raciocínios e de todos os atos voluntários da nossa existência. O que nos obriga a admiti-lo é a experiência. Existem muitos relatos de pessoas que estiveram a ponto de afogar-se, todas concordando que, no momento em que começavam a asfixiar-se, pareceu-lhes ver diante de si os mínimos detalhes de toda a sua vida. Uma delas afirma que os quadros de sua vida anterior apareciam-lhe numa sucessão retrospectiva, não como um simples desenho, mas com riqueza de detalhes, formando um panorama completo dessa existência, em que cada ato era acompanhado por uma sensação de prazer ou de dor. Em outra circunstância análoga, um homem de comprovada inteligência atravessava a via férrea no momento em que um trem chegava a toda velocidade. Não teve tempo para mais nada, a não ser deitar-se entre os trilhos. Enquanto o trem passava acima dele, a consciência do perigo que corria despertou-lhe na memória todos os incidentes da sua vida, como se o livro do juízo final se lhe tivesse aberto diante dos olhos. Embora descartando-se o exagero que possa haver nisso, diz Ribot, os fatos nos revelam uma atividade excepcional da memória de que não podemos fazer ideia no estado normal. Quanto a nós, achamos que não há exagero algum, pois todas as comunicações relativas à passagem da vida material para a espiritual estabelecem que no momento da morte ocorre uma espécie de revivescência de todos os fatos da vida terrena. Nada se perdeu. As boas e as más ações apresentam-se diante da consciência, faz-se um balanço instantâneo e nossa situação no mundo futuro é determinada pelo resultado rigoroso desse balanço. Aqui na Terra, podemos esquecer mais ou menos completamente as horas fatídicas em que nos entregamos a paixões espúrias desvirtuando o objetivo da vida. O prazer, o luxo, podem embriagar-nos com sua felicidade enganosa e apagar-nos momentaneamente a memória. Mas chega o momento, uma hora suprema, em que nossas lembranças despertam no afã de inexorável justiça. É a hora da morte. Não falta, então, uma única das testemunhas que irão depor a favor ou contra nós as lembranças de nossas obras, boas ou más. Não faltam também. Erguem-se do passado como acusadores. E nosso eu, que nesse momento solene e nesse tribunal inapelável há de ser o único juiz de si mesmo, pronuncia o veredito conforme a justiça. E a partir desse instante, sua vida futura está determinada. O que acabamos de dizer não é simples metáfora. Não. É a realidade nua e crua. Podemos adquirir a certeza de que nada se perde desde que tenhamos vontade de buscar as provas. O hipnotismo nos põe à disposição meios para convencernos de que todos os atos da nossa vida mental deixam em nós uma impressão inapagável. Assim como a casca do carvalho, a cada ano que passa, deixa um traço indelével, também nossos anos terrestres deixam uma zona indestrutível no perispírito, que reproduz fielmente os movimentos mais fugazes do pensamento. Nossos sentimentos, nossas ideias e opiniões se modificam profundamente no curso de uma existência. Embora sejamos sempre o mesmo indivíduo, os atos que praticamos aos 20 anos diferem profundamente dos que praticamos aos 40, e o contraste às vezes é tão radical que chega a parecer que dois seres distintos se sucederam no mesmo indivíduo. Entretanto, se colocarmos novamente o paciente nas condições em que se encontrava aos 20 anos e se evocarmos as horas desaparecidas do plano da sua consciência, veremos renascer nele os acontecimentos passados suscitados por associações de ideias formadas naquele tempo. Associações que vivem eternamente em nós, embora pareçam ter desaparecido para sempre entre as brumas de um esquecimento insondável. Legenda Adriana Zanotto